Suíte nº 7, de 2ª a 6ª, na TV Ficção. Foi ao Cristo que chegou. Ela é maravilhosa em trocadinhos. Como é que vocês se entenderam hoje? Vocês já gostavam todas umas das outras. Mas outra coisa é fazer um programa juntas. Eu não estava a ver alguma vez. Mas tu és brilhante em trocadinhos. Tu aprendeste isso com os Luís Hidro, claro. Não foi comigo, não. Com os Luís Hidro, não. Os Luís Hidro é outro registro. Sim, eu sei, mas também é um homem de estupro que diz, é maravilhoso. Não, mas nós já tínhamos da nossa vida. Estarmos juntas. Estarmos juntas e tínhamos uma boa química. E quando se pensou... Nós tínhamos uma boa física. E então achei que fazia sentido. Nós dá-nos mesmo muito bem. E conseguimos estar horas a falar. Às vezes não dizemos nada. As miúdas, quando às vezes se juntam... Fala, fala, fala. Mas também a professora sabe bem de estar com a conversa fora. Claro, como dizem os... Jogar a conversa fora. Ficar a chachar. E é mesmo isso. Então e que programa é este faz? Expliquem lá. Porquê suíte número 7? Isso é que nunca soube. Também queres saber? Eu nunca soube. Explico. Explico. Para saberem o percurso. Na altura eu obviamente tinha uma ideia. Tinha uma ideia muito parecida com o que está a acontecer. Eu na altura achei que era um programa semanal. Depois com o Filipe de Ruta, que é diretor dos canais, percebemos que podia ser diário. E o conceito era mesmo este. Estar numa casa, num sítio qualquer que fosse como o nosso. E estávamos sempre a fazer a nossa vida e a conversar. E as câmaras chegavam... Mas o que é isso fazer a vossa vida e conversar? Estamos três mulheres juntas. Imaginam que estamos três mulheres num hotel, ou a passar férias, ou num fim de semana, onde quer que fosse. Isto começou assim, o conceito. E as câmaras iam lá espreitar para ver que tipo de conversas é que nós tínhamos. Ou seja, ninguém olha para as câmaras. Ninguém diz olá, bem-vindo. A câmara invada a vossa conversa. Percebe? E depois vai-se embora ao fim de 25 minutos. E lá continuamos na nossa vida. Ah, boa tarde, nem bom dia, nem até à manhã, nada. Mas temos que contar como é que começou. Espera, foi na tua casa de banho. Na casa de banho da Sílvia. É verdade. Por quê? É por isso que eu não vou àquela casa de banho, que eu tenho mais que uma casa de banho. Espera, isto é giríssimo. Eu vou àquela casa de banho fora disso. Foi na casa da Sílvia. Então foi uma ideia de... Quem é que estava nessa minha ideia? Para, por isso. Está bem. Estávamos a jantar em casa da Sílvia. Estávamos a jantar. Eu tive esta ideia. E então fui à casa de banho com a Marta e estive-lhe a contar. E ela começou logo com os inputs a dar ideias. Ai, podíamos isto e podíamos aquilo e não sei o que. Ficámos uma hora na casa de banho da Sílvia. Ficámos uma hora na casa de banho da Sílvia. E não fizemos nada, né? Mas também não quis estar a meter nenhuma surpresa. Felicidades para as duas. Foi o que eu desejei. E pronto. Não quis saber mais. A tua casa de banho nunca mais vai ser a mesma. Aquela não vou. Pode-se pegar. Não, não vai passar-me uma ideia qualquer. Suite número 7. Foi de lá que saiu. Pronto. E o nome, pois... E a tua ideia é o que é que resulta em problema mesmo? Eles podem gravar um dentro da casa de banho. Elas. Já estivemos. Já estivemos. Já estivemos. Então, olha, as pessoas não têm curiosidade. Porquê é que as mulheres vão sempre juntas à casa de banho? O que é que elas fazem lá dentro? Sim, vocês chegam já alguma conclusão? Já, já estivemos lá. A Sílvia está... Posso dizer? Eu vou sozinha. A Sílvia estava dentro da banheira ao telefone com o Hollande. Convidei o Hollande, é verdade. E eu bem. Somos três também. Mandei a cruaça. Mandei a cruaça. Mandei a cruaça. Olha, não estás a perceber o que aquilo é. É um bocadinho nonsense, mas faz parte. E onde é que decorrem as gravações? Onde é que decorrem? Depende. Depende do sítio. O nome foi pensado nisso mesmo. Suite pode ser em qualquer hotel, em qualquer sítio, até pode ser um loft. Mas neste momento estamos com o Grupo Pestana. Estivemos no Pestana Palace. Que é o indício. Com a Judite. Sim, com a Judite. E agora estamos no Cidadela. E mantém-se esse conceito inicial de a Câmara invadir a conversa? Não olhamos para a Câmara. Ela está lá... Eu não tenho olhado, confesso. Mas é nervo. Olha, mas... Mas sabes... Espera aí. Quando me falaram no programa eu fiquei a pensar. Mas o que é que eu tenho três mulheres a falar? Eu já não gosto de conversas de mulheres. Que é uma coisa que me irrita. Quando ficam ali muito tempo a falar, não sei o quê. De falar de quê? Pronto. É claro que nós vamos falar de tudo. Sim, claro. Vamos falar de futilidades. Vamos falar de conversas de mulheres. Sobretudo coisas interessantes. E de tudo o que se está a passar. Aqui tem a ver com... É uma coisa despotenciosa. São conversas, são mesmo conversas. É uma conversa? É uma conversa? É uma conversa? E pode-se falar de tudo. Nós somos diferentes. As três. E o convivio adentro na conversa. Exatamente, brincar um bocado com isto também. Somos as três diferentes. E portanto cada uma tem as suas experiências de vida. A Iva é apresentadora. A Marta... Estranha-se agora. Mas isto aqui não é apresentar. Também havia alguém que disse... Ah, agora és apresentadora. Não, eu não preciso de ninguém, é só apresento os meus amigos. A Marta é a Marta que está ali como Marta, tu estás com o Cílvia e a Isa com a família, com mulheres, com mulheres com opiniões. Todas as semanas há um tema. Ah, é um tema. Todas as semanas há um tema forte, que é-se quase subdividido ao longo dos 5 dias da semana. Imagina, podemos falar sobre sexo. Imagina. Que é uma coisa que aqui também nunca se fala. Olha, não fala, não fala, porque... Por exemplo. E segunda-feira, no de segunda-feira, se calhar podemos falar dos preliminares. Na terça, se calhar podemos falar... Ah, mas divides o sexo, divides o sexo por dias. Por vários. Exatamente. Não é assim nada em rápidos, em rapidinhos, não. É uma coisa que leva o seu tempo. Mas podes falar dos rapidinhos. Claro. É só... É um tema quanto tempo? 25 minutos? 25 minutos. É pouco. Passa num estanto... Olha... Nós falamos da gente, 25 minutos. Eu não estou a falar de sexo. Eu não estou a falar de sexo, parva. Mas olha, falamos de temas ainda esta semana, aconteceu, estávamos a falar de como as relações familiares estavam a mudar, as relações amorosas também, os valores. As famílias estavam a mudar. Acabamos por falar da coadação, acabamos por empolar o discurso. Eu acabei por dizer... Mas já tive agora, não sei quem. Quase que insultei o senhor, que me foi convidado deste programa... Quem foi, quem foi? Não insultei. Foi o senhor deputado Hugo, que cá esteve... Não, mas não insultei. Estive quase... Mas não, mas não. Foi só aquele entusiasmo da conversa, porque há coisas que eu não entendo e não consigo perceber e não consigo perceber. Eu raciçivo. Claro, ainda por cima, o teu namorado está agora com um problema desses com a adoção, não é? Com certeza, vai tentar adoptar uma criança e tem todo um drama. Mas deixa-me dizer... Oh, Manel, Manel Luiz... Mas é verdade, falamos de tudo... Muito rapidamente em relação a este assunto. Muito rapidamente. Em 2009, eu cheguei à Assembleia da República para falar dos direitos das crianças. Se em 2009 estamos a falar dos direitos das crianças, há muita coisa, está muito mal. Portanto, se não se preocupam com as crianças que atiraram para a miséria, que ficaram sem casa, que estão mal, que muitas estão à fome, estamos preocupados com crianças que podem ser felizes ao lado de uma família. E sobretudo que ignoram as que já são, porque há tantas que já são. Não se esqueçam que neste tipo de discussão entra sempre a política. Portanto, temos aqui manobras políticas, estratégias políticas... Claro, claro. É misturar, tudo ia confundir tudo, não é? Vocês falam muito a sério e muito a brincar. E a brincar fala-se de coisas muito sérias também. Aliás, como também vocês fazem aqui, muitíssimo bem. Tu tens a tarefa mais difícil, a que é estar no meio destas... Não, mas quem é que tu... Estou a ter uma... Ela é igual... Sim, mas a galera aqui está um bocadinho mais... Está muito bem. Olha, e estás a gostar da experiência, Marta? Estou, estou a gostar. Porque é um mundo diferente, não é? Sim, sim. E não é, não é, não é, não é. Marta se lidar com... Exatamente. A área da comunicação é isto. É isto que estás na televisão, porque é uma conversa entre mulheres com convidados, não é? É uma conversa entre mulheres. O convidado também entra na nossa conversa. E eu acho que é acima de tudo darmos a nossa opinião pessoal, baseada na nossa experiência de vida, que isso é muito importante. Não é? Somos nós que estamos ali. Somos nós que estamos a dar a nossa opinião. E assumimos isso. E assumimos que é muito pessoal o que dizemos. Esta semana tivemos o Monchique. Para a semana vamos ter o Holandes. Também vamos ter um. Também vamos hoje ter aqui o Monchique com a Maria Ruef. Você também vai ter o Monchique com a Maria Ruef, que são maravilhosos que eu adoro. Quando acabou foi... Ah, já acabou. Ah, está mais... Mas é que eu acho que 25 minutos é pouco. Não, não, mas por acaso com os convidados fazemos mais tempo. Fazemos... Acabam sempre por ficar mais tempo. E acabamos por fazer dois dias. Mas o mesmo com a Judite também ficou muito admirada. Quando tinha acabado, passou-se muito rápido, porque é mesmo muito... Até os convidados esquecem que estão a fazer dois dias. É verdade, é verdade. Esquecem. E dizem coisas muito interessantes. Se não estamos à espera, por exemplo, o registro... A Judite foi muito interessante, porque... É uma Judite diferente da informação. Porque também foi ali dar a sua opinião pessoal. Sim, muito descontraída. E era a Judite que estava ali a falar dela. Quando é que estreia? Quando é que lá vais, Manuela? Segunda-feira. Quando é que deixas os cozinhados? É muito fácil. Os cozinhados, a tua casa não é estranha, a partir de maio, hoje estou de esquina. Eu diria, então já vai ser... Ainda vou de férias, então, em maio. Vai antes. Eu tenho medo de vocês três. Vou pensar bem no assunto. Mas vou. Como é que vai? Vai ser muito bem. Vai ser giro. Leva-se as botas. Isso é de onde? É da minha loja. Caso irá aqui forever, em frente às trouxas da Malveira. Não, eu estou contratado. Eu estou contratado por esse tipo de coisa. Seve que alguém fala, ele diz logo. Olha, não é mais TVI, está mal. É TVI ficção. Pois é. Está errado. TVI ficção. Estas são as novidades da TVI ficção. De mais TVI lá. Eu sempre estou de tudo em todo lado. Claro, claro. Sou de uma mão chique, sou tipo parabólica. Estou sempre... Masculino, super classy. É muito giro o estilo da Silvia. Pois é. Tem o estilo mais masculino, mas com uma pinta, com uma classe. Eu gosto muito do... Ah, é? A senhora disse isso. Pois não. Eu preciso irmos ao programa aqui do Sr. Agosto e da sua Dona Cristina. É, mas é. Gostaram? Está cá? Não. Sim. Sim. O programa é diário? É diário. É diário. De segunda, às nove e meia. 21 e meia. Mas eu agora só vou ouvir TVI ficção. Mas por acaso ainda bem. Por acaso TVI... Não, tu não tens a TVI ficção. Tu tens o mais TVinho é que tem a TVI ficção. É mel. Uuuuh. Pois é. Não mudes. Aquilo que é mel. Estás bem como eu costumo dizer, perguntar às pessoas. Botei mel. Botei mel? Pode ver. Ele não percebeu essa. Queres ver? Por quê? O que é o Botei mel? Não percebi. Oh, Manel Luiz. Explica, Ana. É uma canção. Oh, Manel Luiz. Que zumba. Oh, achas? Achas que é o meu género? Olha, não sei. Não é o teu, mas é o género de Pedro Teixeira que dançou. Fala-me aí, Chopin, Modos, arte que eu sei quem são. Mas não é bem, dou brincar. Estás com o Gerank alguma vez? Também nós. Depende da recriação. Somos é mais ecléticos. Conseguimos ainda conhecer mais do que sou o Chopin e Modos. Pois, não sou tão eclético. Minha dinha boa, não é? Minha dinha boa. Mas achas-te-á que sou eclético de outras áreas? Ah, vamos convidar a Albertina. Sou eclético de outras áreas. Elas já os podem ir embora. Não, que eu adorvas. Olha, Manel Luiz. Albertina, vamos convidar a Albertina também. Porque eu gosto de saber este lado do... Sim, sim, é a Albertina. É muito bom. Há muita gente que conhece a Albertina. E até é bom porque é a primeira vez que ela vai a um programa que não é apenas este. Portanto, a tua avó. Ela que nunca está... Ela vai a tanto. Por acaso... Porra, não percebesse tu, a minha graça. Por acaso, lá, tu há espaço para tu. Oh pá, então. Hoje é sexta-feira. Um a um. Na quarta-feira, à conta deste programa, eu tive que fazer manhã e tarde, certo? Olha, porque não. Se eu também gravei 10 horas a comer risotos e peitos de pato. Muito bom. Deve que ser. Muito óbvio. Vai agir esse programa, não é? Também vai agir. Já vou falar aqui um bocadinho do MasterChef. Sim. O MasterChef... Está lá um amigo meu, tem que ir à final. Ele é muito... Olha, tu não me metas a escolher. Tu não me metas a escolher. Olha, eu me dirá. Não, não estou a dizer que tem que ganhar. Não digas o nome. Não vai agir. Mas ele já passou para o grupo dos 30? Já passou, sim. É lá. Então amanhã é que ele vai ser eliminado ou não. Porque amanhã vamos... Amanhã vamos preparar 30 pratos. Quando chegarem aos 15, são 15, não são, Manel? São os 15 concorrentes. Eu depois digo de quem é. Está bem. Não, não quero saber. Não quero saber. Mas o mais engraçado é que é, pela primeira vez, estou num programa que sinto que é o programa da grande produção. Ah, pois. E que vai vir da edição. Isto que tu não sabe. É uma outra coisa. É a grande produção. Não é uma coisa gigantesca, não é? Numa outra dimensão. É maravilhoso. É diferente. Também devemos falar de massa da chef. Vamos falar tudo. Sim, vamos falar tudo. E tudo. E depois vamos falar da notícia que vem cá para a noite, mas cara-se e vem para a noite de Portugal. Claro. Que notícia, princesa. Vamos falar dos que vamos dizer. Ela é que é esperta. Eu vou fazer o mesmo, mas ao contrário. Eu vou para a Espanha. É que a grande vantagem é que passas Badajoz já nem a gente se atar. Vai para Marrocos. Tens lá umas amigas que eu adoro e amo e Alxandra. O que está a dar é Marrakesh pelos vistos. Bora, tu também vais lá. Eu também lá vou. Oh pá, já. Eu agora ficava com elas até a Almeida Tava, queríamos alicentado-nos e elas faziam alicetas. Tem. Tem aliceta. Tem. Desculpem lá. Tem, hein? Por acaso tem já. Por acaso tem já. Diz lá que hoje estamos a dar 6 mil euros aos senhores e garantidos. Hoje estou a dar 6 mil euros para nós e podíamos passar o fim de semana. 6 mil euros para nós. 760, 300, 300, diz lá. Como é que é? 760, 300, 300. Eu falo de ligar para cá, ninguém me atende. Não há ninguém para atender, não há ninguém para atender. A voz diz, quem é a voz da chamada? Uma boa pergunta, nasceu uma ideia. Aquela da Vodafone, todas as que são essas senhoras que falam. 760, 300, 300. Também é tua amiga, queres uma cunha. Era, era, era. Não, não, era mais João Luís. Sim, era. Era sim senhora. Não era? Agora não sei, agora não sei. Mas que ela não consegue estar a tentar toda a gente? Exato. Ela está ficando mais vezes. E há outra que é a Teresa Fernandes. E a nossa voz da Teresa Fernandes. Eu adoro, eu adoro a... Essa é a operadora. Era a TMN. Era a Teresa Fernandes. O que eu acho fantástico é como é que há uma voz que nos acompanha em qualquer percurso de automóvel, que é a voz do GPS que está ali, a dizer, não vai para a direita. E depois é espatoso que é a mesma voz para milhões de pessoas. E não se engana. E não se engana. Não, não se engana. Não se engana, não. Olha, estás a ouvir? E deve ser interessante. Ela deve estar, como milhões de monitores, a ver o percurso de cada carro ao mesmo tempo. E deve ser a pessoa a quem mais se manda calar. Vocês não mandam calar o GPS? Eu tenho o GPS no silêncio. Portanto, não ouço. Não ouve jovem. Eu mando calar e escudo com o GPS, que é pior ainda. Reste parte à mulher que eu já não posso ouvir. Ai, macunhazinha. Mais macunha? É, já estão aqui... Faltam encostas. Faltam encostas umas às outras. Aqui já se ligam bem. Olha o palanquete. Cadeiras. Uma coisa mais confortável. É assim. Olha o palanquete. Eu por acaso já falei também disso, mas já me responderam porque é que não há. Não dá e a gente explica porquê. Porquê? A cadeira ocupa-me a ajudar. Isso foi uma das coisas que eu também falei com o aconógrafo. Para vocês terem cadeiras. Só que, como nós nunca sabemos quantas pessoas cá estão, não dá para depois nem apertar nem participar. Por exemplo, no dia de hoje, como é que nós encaixássemos as pessoas? Não havia forma nenhuma. Nos dias em que falta, porque às vezes falta ou porque está a chover ou não sei o quê, muitos convidados e temos 10. Depois ficavam muitas cadeiras livres e portanto assim nós conseguimos espaçar ou comprimir. Não, não dá, não dá. Mas traga uma almofadinha de casa, bordadinha com o vosso novo. Olha, isso é almofada. Isso é almofada. Isso é almofada. Olha, passamos aqui uma pequena pausa e já voltamos para continuarmos com a primeira parte do programa. Combinado? Sim, até vamos ao casting do Masterchef. E vamos ao casting do Masterchef, ao mega casting. É horrível.